Música Olá amigos do canal A Praia Preta da Costa Sul ganhou este nome devido a areia escura que destoa um pouco das demais praias do município de São Sebastião no litoral norte do estado de São Paulo Ainda que de tom acinzentado pareça estranho à primeira vista basta um olhar mais atento para perceber que se trata de uma praia com água extremamente limpa Além de escura, a areia da Praia Preta também é muito compacta o que agrada a quem busca um local para praticar esportes à beira-mar Você quer conhecê-la melhor? Vem comigo! 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 turístico normal em São Sebastião, ideal para quem busca privacidade e um momento relaxante longe das grandes movimentações. Por não possuir infraestrutura, como quiosques e banheiros, a praia mantém a vegetação nativa intacta sem nenhuma interferência urbana. Localiza-se a 47 km de Bertioga e a 47 km do centro de São Sebastião e mais a 156 km de São Paulo. A areia é predominantemente escura e firme e as águas são transparentes e calmas. Por isso, é propícia para a prática do mergulho, passeios de barco e ao abrigo de desembarcações. O local é selvagem, sem nenhum tipo de estrutura turística. O Morro da Prainha, a poucos metros da praia, permite avistar toda a região. Depois da Praia Preta, existe uma outra prainha isolada, antes de se chegar em Juqueí, praia que na realidade é uma continuação da Praia Preta e chama-se Praia Preta Escondida. São separadas por uma pequena encosta de pedras, através da qual pode ser feito acesso. Bem em frente às praias, existem algumas residências que fazem parte de um condomínio particular, cujo acesso se dá pela rodovia BR-101. Possui características semelhantes à Praia Preta da Costa Sul, porém, pela dificuldade de acesso é menos frequentada. Recomendamos que não se faça a travessia pela costa quando o maré estiver alta, pois o mar naquele ponto é muito perigoso. Eu sou Luiz Lunardelli e junto com a minha família, agradeço a sua companhia em nosso vídeo de hoje, esperando pelo prazer de encontrá-lo em nossa próxima viagem. Se você vem acompanhando o nosso trabalho por todo o litoral brasileiro, inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e os seus comentários, que serão respondidos com todo o prazer. Muito obrigado pela companhia e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho